Galera do Acesso Cultural, diretamente do Disney On Ice, olha só, estou com o Mário, que é um dos cinco brasileiros que fazem parte da caravana de Disney On Ice. Mário, primeiramente, muito obrigado pela entrevista e eu gostaria de saber o seguinte, primeiramente, como foi que se deu a sua entrada, o seu ingresso no mundo de Disney On Ice? Eu comecei a Disney On Ice no ano de 94, eu comecei no show A Bela e a Fera e tive a oportunidade de conhecer na minha primeira turnê a Colômbia, Estados Unidos, Canadá e terminamos o show em Porto Rico. Logo em seguida, fui transferido de shows e desde então, já tenho viajado por 83 países, conheci todos os estados americanos e é incrível essa oportunidade de trazer esses personagens direto para as pessoas pelo mundo todo, é incrível, incrível. Muito bom, então. E falando em personagens, espetáculo, conte para nós, qual que é o seu momento preferido ou especial do Disney On Ice? Nesses 100 anos de emoção, o meu momento preferido é estar no palco convidando vocês, é estar apresentando o show. Então, tive a oportunidade, eu junto com a Marcela e Cataldo, estaremos apresentando o show, trazendo várias emoções, histórias do passado, histórias novas e esse ano, temos que trazer para vocês para o Encanto, o novo show da Disney. Muito bom. E, para finalizar, Disney está celebrando 100 anos. Conte para nós, como é que é para você fazer parte dessa celebração? É uma oportunidade incrível, porque são 100 anos de emoção, são 100 anos de vários personagens que traremos para vocês e estar aqui patinando, levando essa mensagem de alegria, de família, é uma experiência que eu não posso dizer que não tem palavras para falar a vocês. Então, estou esperando vocês aqui no ginásio. Até o dia 11 estaremos aqui no Ibirapuera, até o dia 11, com o show da Disney On Ice, 100 anos de emoção. E daqui, para onde que o Disney On Ice vai? Esse ano nós faremos, nós fizemos, estranhamos em Porto Alegre, estamos fazendo em São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro e logo em seguida começamos a tour pela América do Sul. Faremos Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e terminaremos em Colômbia. Perfeito, muito obrigada. De nada.